A poeira vai subir A poeira vai subir E quando ele descer E quando ele descer Vem cá morena Olha vem cá morena A fogueira tá queimando A fogueira tá queimando Vou ver a poeira subir A roda agora vai girar Eu quero ver você rodar A poeira vai subir A poeira vai subir E quando ele descer Vem cá morena Olha vem cá morena A fogueira tá queimando A fogueira tá queimando A fogueira tá queimando Vem cá morena Vem cá morena Vem cá morena A fogueira vai subir Vem cá morena A roda agora vai girar Vem cá morena Eu quero ver você rodar Esquindolelê Vou ver a poeira subir Esquindola lá A roda agora vai girar Esquindolelê Eu quero ver você rodar Esquindolelê Vou ver a poeira subir Esquindola lá A roda agora vai girar Esquindolelê Eu quero ver você rodar Vamos entregar Vamos entregar Vamos entregar